What's up guys, how are you doing? I hope you're good. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e não tem como eu começar esse vídeo aqui sem antes agradecer todo mundo que foi no encontrinho lá em São Paulo no dia 17 de junho. Meu, é sério, foi incrível. Nós tivemos a oportunidade de se abraçar, se conhecer, de trocar ideia, de conversar sobre intercâmbio, sobre inglês. Meu, foi muito, muito legal e muito obrigado a todos vocês que foram e fizeram esse encontrinho maravilhoso. E se você não foi, não tem problema, não precisa se preocupar que eu prometo que eu vou fazer mais esse tipo de encontrinho. E se você queria saber como foi, é só me seguir no Instagram, que é lá que eu posto tudo fora do canal, beleza? Então corre lá e me segue, arroba em de Marcos. Então chega de enrolação e hoje eu vou responder a segunda das três dúvidas que eu mais recebo no meu canal desde quando eu comecei aqui no YouTube. Que a primeira delas é, quanto eu paguei no meu intercâmbio, que eu já respondi em vídeo, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, caso vocês ainda não assistiram. E a segunda delas é, Marcos, como o intercâmbio mudou a sua vida? Sua vida realmente mudou? Teve impacto na nossa vida pessoal, profissional? Como tá sendo depois que você voltou? Valeu a pena ou não? Então eu vou responder tudo isso pra vocês hoje nesse vídeo aqui, beleza? Quando eu parei pra pensar nesse vídeo aqui, comecei a responder eu mesmo, como o intercâmbio tinha mudado a minha vida. Vocês não tem noção do quanto de coisa que eu escrevi no papel. É sério, eu percebi que o Marcos antes dos intercâmbios é muito diferente do Marcos que eu sou hoje. Sério, de verdade. Por isso pro vídeo não ficar, tipo assim, horas, até porque provavelmente ficaria, eu decidi dividir em três pontos. Os três pontos que mais impactou na minha vida depois que eu fiz intercâmbio. Que a primeira delas é a minha vida pessoal, a segunda é a minha vida profissional, e a terceira é o meu lado emocional. E eu vou discutir um pouquinho sobre o que mais mudou nesses três pontos da minha vida. Vamos lá, minha vida pessoal. Na minha vida pessoal, gente, vocês não tem noção. Hoje, aqui no YouTube, os vídeos que vocês assistem, vocês percebem que eu sou bastante confiante, que eu falo bastante de confiança, de motivação, de coragem, de mudança, esse tipo de coisa. Até porque hoje eu sou bastante, eu respiro muito mudança, respiro bastante confiança, motivação. Essa confiança, coragem e motivação que eu tenho hoje dentro de mim pra mudar a minha vida, e nem que seja um pouquinho, mas tentar mudar a vida das pessoas que me acompanham, que me buscam pra isso, ela praticamente não existia antes dos intercâmbios. Eu era uma pessoa medrosa, medrosa do tipo, eu não gostava de dirigir fora da minha cidade, porque eu tinha medo de bater o carro. Ir no banco sozinho pra tirar dinheiro, mas nunca. Antes eu não conseguia, eu tinha medo de dar alguma coisa errada na máquina. Ir no banheiro ou alguém que dormia aqui em casa me pedir pra ir buscar alguma coisa na cozinha de madrugada, sem chance, de verdade. Isso, na verdade, até hoje. Vai que tinha alguma coisa lá no corredor me esperando, não sei. Ou vai que tem. Será? Acho que não. Brincadeiras à parte, gente, isso me afetou bastante na minha adolescência, esse medo que eu tinha. Até um pedacinho da minha fase adulta e começou a mudar quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a ter que me virar mais sozinho. Dali em diante eu comecei a ter um pouquinho de mudança. Mas o ponto X, assim, que eu sei que eu deixei de ser essa pessoa medrosa foi quando eu fiz o meu intercâmbio. Até porque sair, tipo, do seu país pra ir morar com uma família que você nunca viu na sua vida, que não fala a sua língua. É a primeira vez que você vai ter que se virar numa língua que você estudou por tanto tempo pra aprender e até mesmo ir pra um país que você nunca foi. É sério, não tem atitude, não tem experiência mais matura, mais corajosa do que essa. Até porque, gente, quando você vai pra um intercâmbio você amadurece demais e você passa por diversas experiências todos os dias. Uma a cada dia que você vai acabar enfrentando um medo que você tinha. E quando eu voltei, eu voltei, assim, como se eu tivesse tomado um banho de confiança. Porque antes do meu intercâmbio, muitas das coisas que eu fiz lá, eu achei que eu não conseguiria. E quando eu consegui alcançar esse objetivo e viver essa experiência, eu percebi o quanto eu sou capaz de fazer aquilo que eu acredito que eu posso. Segundo ponto que impactou e muito na minha vida o intercâmbio é o quanto eu ainda mais aprendi a lidar com as diferenças. E isso eu garanto pra vocês. Por quê, gente? Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa muito cabeça aberta e bastante decidida. Por mais que sempre fui uma pessoa muito medrosa, ao mesmo tempo eu era muito decidido. Batia sempre no peito pra defender aquilo que eu achava certo pra mim mesmo. E eu sempre tive muita empatia. Do tipo, eu sou o tipo de pessoa que tenta me colocar no lugar da pessoa pra tentar entender o problema dela, pra tentar ajudar ela de alguma maneira. E eu nunca fui do tipo que tenta julgar a pessoa pelo que ela é ou pelo que ela acredita. Isso não faz parte de mim. Mas não tem como, gente. Toda vez que você vai pela primeira vez pro exterior, principalmente no intercâmbio onde você sabe que você vai estudar com gente do mundo todo, você vai com um milhão de estereótipos na cabeça. Como se todo asiático fosse inteligente, todo italiano gostasse de macarrão e todo, sei lá, árabe fosse ou muito rico ou homem-bomba. Porque são coisas que, são estereótipos que a mídia confia na sua cabeça, que a internet coloca na sua cabeça. E quando você começa a conviver com todo tipo de pessoa de todas as partes do mundo, você percebe que eles são pessoas e pessoas são diferentes. Existem estereótipos, sim, mas isso não é tudo. Nem todo asiático é tão inteligente quanto as pessoas falam, nem todo italiano ama macarrão e nem todo árabe é tão podre de rico e quase nenhum deles, pelo menos a grande maioria, não vai causar um atentado terrorista. E cada vez mais esses estereótipos, eles estão se transformando em preconceito, em racismo, xenofobia. E cada vez mais nós olhamos pra internet e vemos casos, assim, absurdos de pessoas sendo discriminadas por simplesmente serem quem são, serem da nacionalidade do país que eles nasceram. E isso tem que parar. E o intercâmbio muda a sua cabeça, muda pra um lado muito melhor. Porque você aprende a compreendê-las. Segundo ponto que vocês mais me perguntam é Marcos, o intercâmbio realmente mudou a sua vida profissional? Realmente foi bom pra você? É bom pro seu currículo? Enfim, como é depois que você voltou? Galera, eu posso garantir pra vocês, sim, o intercâmbio teve um grande impacto na minha vida profissional. Depois que eu voltei do meu segundo intercâmbio, eu fiz quatro entrevistas. E dessas quatro, uma eu não tive feedback e passei em outras três, onde uma eu descartei e tive a oportunidade de escolher entre duas e escolhi aquela que eu achei melhor pra mim. Não que o intercâmbio seja tudo no meu currículo, até porque eu tenho faculdade, tenho outros cursos, mas ele é um ponto chave, ele é o ponto checkmate do meu currículo. Porque quando eu vou fazer uma entrevista, eu percebo que quando chega no ponto do intercâmbio, ou melhor, quando chega no ponto onde eles sabem que eu tenho inglês fluente, mas ao mesmo tempo tenho dois intercâmbios, eu percebo que a entrevista muda de lado. E o entrevistador, ele só para pra escutar aquilo que eu tenho pra dizer, porque eu começo a vender as experiências que eu tive pra ele. E ele compra isso. Então eu garanto pra vocês que o intercâmbio, pra mim, no meu currículo, hoje é o que faz eu, na grande maioria das vezes, escolher e não ser escolhido. Então sim, o intercâmbio tem muito impacto profissional na vida das pessoas que fazem, até porque as empresas de hoje buscam profissionais que tenham experiências, que tenham vivido experiências e quer experiência maior do que viver fora do país, morando com uma família com a qual você nunca viu na sua vida, aprendendo a lidar com essas diferenças e de quebra ainda, estudando com pessoas de todas as partes do mundo. De verdade, não tem melhor ou maior experiência do que essa. Terceiro, último, mas não menos importante, pra mim, acredito, um dos mais importantes, que é o meu lado emocional, mas eu vou explicar pra vocês. Porque assim, gente, quando você vai pra um intercâmbio... É, intercâmbrio... Quando você vai pro intercâmbio, é um rollercoaster of emotions. O que que é isso? É literalmente uma montanha-onça de emoções. Quando você tá lá em cima, você tá lá em cima. E quando você tá lá embaixo, você tá lá embaixo. E você tem que aprender a lidar com essas emoções. E quando você tá lá, você faz jus àquele ditado. Nós precisamos perder pra aprender a dar valor. Porque quando você chega no seu intercâmbio, você tá longe das pessoas que você ama, que te passam confiança, E você conhece novas pessoas. E você percebe que você nem tem sempre todas aquelas pessoas que você ama. E quando você volta, você perde aquelas que você conquistou. E é uma sensação muito ruim, de verdade. Porque quebra aquele falso sentimento de sempre vou ter essa pessoa por perto. E literalmente você aprende a perder e ganhar pessoas. E hoje eu sou uma pessoa, depois do meu intercâmbio principalmente, Que já não tinha medo de demonstrar afeto, de demonstrar carinho, De demonstrar o quanto a pessoa que eu gosto é importante pra mim. Hoje eu já não tenho mesmo. Por quê? Porque às vezes uma decisão, tanto sua quanto da pessoa, Acaba afastando você dela. E você meio que não tem mais aquele contato que você tinha sempre. Então, sem sombra de dúvidas, o intercâmbio te ensina de uma maneira melhor A aprender a lidar com as perdas. Sem sombra de dúvidas. Então, gente. Essas são as coisas mais impactantes, Que mais mudaram na minha vida, depois que eu fiz intercâmbio. E vai ser da mesma maneira como você? Provavelmente não. Porque cada pessoa é uma pessoa. Cada intercâmbio é um intercâmbio. Cada experiência é uma experiência. Porém, você vai mudar e muito sim, depois do intercâmbio. Vá de cabeça aberta. Vá pronto pra mudança. Vá pronto pra aproveitar. Que você vai ver que você vai aprender a lidar com todos os seus medos. E você vai voltar uma pessoa nova. De verdade. Então, deixe o intercâmbio te mudar. Deixe o intercâmbio fazer a mudança em você. Se você tem vontade de fazer, não pense duas vezes. Faça. O vídeo foi isso mesmo. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe o que fazer. Dá aquele joinha aqui pra fortalecer. Compartilha com seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, ajuda a gente com a vida. Tá difícil. Se inscreve aqui embaixo. Bora chegar a 50 mil inscritos. E se não me segue nas outras redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Todos os links na descrição. Vejo vocês na próxima. Até mais. Falou! Tchau! 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 Tchau!